...pinar internacional da Relop para tratar dos efeitos dessa crise sanitária, dessa crise provocada pela pandemia, que afetou o setor energético dos países, afetou o setor energético do mundo e que naturalmente o setor elétrico, o setor energético não estaria de fora, não passaria em colume a toda essa crise. Então, vamos iniciar o nosso webinar, só vou aqui estabelecer alguns critérios iniciais para a gente ter uma organização, tendo em vista que esse modelo do webinar agora, o modelo da virtualidade, que é uma organização com relação a tempo toda especial, para que a gente consiga ter o melhor êxito no nosso webinar e levar uma mensagem clara e uma mensagem de como os países estão enfrentando esse momento de crise, como as agências reguladoras estão enfrentando e quais as medidas estão adotando no ambiente dessa crise provocada pelo convite. Então, a gente vai ter uma fala aqui inicial, na sequência, a gente vai ter uma fala, vamos ter aí os nossos speak, falando sobre o enfrentamento da pandemia pelo viés da regulação no ambiente da Ariai, nós teremos o doutor André Pepitoni, que vai estar falando sobre o enfrentamento tanto a nível Brasil, quanto a questão também da performance da Ariai, os países congregantes da Ariai, como estão adotando o enfrentamento da crise. Nós teremos a doutora Cristina Portugal, que também é presidente da ERSE, falando sobre o enfrentamento da crise também pelo viés de Portugal, pelo viés da ERSE, pelo viés regulatório. Na sequência, nós teremos o doutor Luiz Jesus Sanches Temblek, que é o secretário executivo da Ariai e que atua no órgão regulador espanhol e que vai poder também dar para a gente um overview, um aproche aí com relação ao enfrentamento tanto no aspecto da Ariai quanto no aspecto do enfrentamento na Espanha, que a gente já observa, tem aí amortecido a questão da pandemia na Espanha, já começando a ter um retorno das suas atividades econômicas, o que necessariamente a gente sabe que há impacto. E na sequência nós teremos a doutora Natalie McCoy, chefe da assessoria internacional da ERSE, que vai também trazer para os senhores um resultado de um peer review que nós fizemos aqui dentro da Relop, dentro dos seus agentes, para que a gente tenha aí um conhecimento do modelo que está sendo feito em todos os países congregantes da Relop, do setor energético sobre o viés da regulação. Então, antes mesmo de começar a nossa fala, eu gostaria de cumprimentar os representantes dos países que congregam a Relop e a gente gostaria de começar aqui por uma sequência mais alfabética, da Angola, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustivo, ANPG, na pessoa do seu presidente, Paulino Fernando Carvalho Jerônimo, também do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Água, a ERSEA, da Angola, doutor Luiz Mourão Garcez da Sílvia, também o presidente da instituição, e também do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo da República da Angola, doutor Albino Ferreira, que também é o diretor-geral. No Brasil, a gente tem aqui na presença, na minha presença, como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, atualmente na missão de presidir a Relop. Temos aqui a presença do doutor André Pepitone da Nóbrega, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e presidente da ARIAI, também temos nossos cumprimentos. De Cabo Verde, a gente tem a Agência Reguladora Multissetorial de Economia, a ARME, aqui representado pelo nosso presidente do Conselho de Administração, Isaías Barretos da Rosa. Nós temos a Autoridade Reguladora de Energia, ARENE, Paulo Antônio Graça. de Moçambique, Autoridade Reguladora de Energia, que é a ARENE, Paulo Antônio Graça. E também temos o Instituto Nacional do Petróleo, na pessoa do seu presidente, Carlos Zacarias. De Portugal, nós temos a Entidade Reguladora S, representada pelo uma das nossas speakers de hoje do webinar, doutora Maria Cristina Portugal, que é a presidente da S. e também a Entidade Nacional do Setor Energético, ENSI, representada pelo seu presidente, Felipe Meirinho. E São Tomé e Príncipe, Autoridade Geral de Regulação, AGER, na pessoa da presidente Maria da Conceição Raposo Mendes. E São Tomé, Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, ANP, Olegário Tini, presidente. E a gente também gostaria de cumprimentar, doutor, o nosso presidente do nosso Conselho, de nossa Assembleia Geral, que se faz presente, e que também tem nos apoiado bastante nos eventos. Então, senhoras e senhores, a gente vai ter aqui agora o início do nosso webinar, e antes mesmo de a gente entrar no nosso webinar, a gente queria fazer aqui um pouco de uma visão de como o Brasil e como a RIMOP vem enfrentando, tentando dar o enfrentamento para essas questões voltadas para a crise provocada pela pandemia. O Brasil, ele tem uma peculiaridade toda especial, pela sua grandeza continental, e que congrega aí vários órgãos que controlam o setor energético brasileiro. A gente tem uma governância muito bem sedimentada, e que nós experimentamos aí no decorrer do nosso período, nós enfrentamos duas grandes crises. Nós enfrentamos uma crise do racionamento em 2001, e nós enfrentamos uma crise do risco hidrológico, da questão da nossa hidrologia em 2014. Mas eram duas crises muito voltadas para o setor elétrico. Nós já agora temos essa crise, que é uma crise de ordem sanitária, em que afetou em proporções globais, é uma crise exógena ao setor elétrico, mas que afetou o setor elétrico sobretudo na questão da carga e na questão da inadimplência setorial. Então, nós temos aí o setor elétrico como uma característica no Brasil, que as nossas distribuidoras, elas são arrecadadoras de todo o setor elétrico, em grande medida, e que, como a gente tem a ponta arrecadação aos consumidores, que por questões de isolamento, por questões de parada das atividades econômicas, naturalmente tem uma dificuldade na realização dos seus pagamentos, o que necessariamente a gente passa a experimentar uma inadimplência não verificada em cenários de normalidade. Então, hoje, o setor elétrico brasileiro, mais especificamente o setor elétrico, ele experimenta uma crise financeira no caixa das distribuidoras e que, para isso, adotamos algumas medidas que o doutor André Pepitoni poderá aí e estará discorrendo sobre todas elas, medidas essas que, em sinergia com o órgão que é o Ministério de Minas e Energia, que é o formulador da política pública, juntamente com o órgão regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma sinergia muito interessante, tendo em vista que nós temos o ministro de Minas e Energia, o doutor Bento Albuquerque, que tem possibilitado uma governança muito importante ao setor elétrico brasileiro, com autonomia das instituições, mas, sobretudo, numa sinergia de construção de soluções que venham a ser adequadas ao enfrentamento da crise. Então, nós adotamos várias medidas e o Brasil está na eminência de lançar um pacote de ajuda às distribuidoras que, na verdade, se refletirá num grande empréstimo de um pool de bancos para poder calçar esse momento de fluxo de caixa das distribuidoras, porque isso nos dá sustentação a todo o setor elétrico brasileiro, tendo em vista que as distribuidoras são o caixa do setor elétrico no Brasil. Então, a gente está com todas as medidas, mas o ponto mais importante é uma sinergia muito grande entre o formulador da política pública, entre o governo brasileiro e a agência de regulação de energia elétrica no Brasil. Então, juntamente com o Ministério da Economia, nós estamos aí numa ação sinérgica de enfrentamento da crise e que acreditamos que nós teremos muito sucesso nesse ambiente de enfrentamento. Então, gostaria também de informar a todos os participantes que o evento pela Agência Nacional de Energia Elétrica aqui no Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Isso nos permite dar uma transparência com relação a todos aqueles que são os estudiosos do setor e que gostam de acompanhar todas as ações do setor. Isso é uma primazia que a Agência de Energia Elétrica do Brasil sempre tem em todas as suas ações, a transmissão dos seus eventos, a transmissão das suas decisões. Isso em ambiente sempre muito transparente. Então, a gente acredita que isso vem a somar com o enfrentamento, vem a somar com a qualificação dos profissionais do setor elétrico para que nós possamos adotar as melhores medidas de enfrentamento e as medidas mais adequadas. Então, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, a toda a Relop e dizer para os senhores que na sequência do evento, para aqueles que não puderam assistir, a gente vai estar disponibilizando a gravação de todo o nosso webinar para que todas as nossas agências congregadas, a Relop e também a Ariai possam disponibilizar nos seus sites para que todos tenham acesso a esse movimento que nós vamos estar produzindo agora, que criará um conteúdo, um conteúdo de alto nível para que todos possam ter acesso e conhecimento a esse conteúdo que aqui nós vamos acabar discutindo e criando no ambiente desse webinar. Então, antes de passar a palavra ao doutor André Pepitoni para falar pela Ariai, a gente gostaria de, primeiro, agradecê-lo, agradecer pela presença, pela disponibilidade de tempo. Doutor André Pepitoni, que é diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2018, já teve dois mandatos como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e atualmente exerce a função de presidente da Ariai. Ariai, que é a Associação Ibero-Americana de Agências Reguladoras e que congrega 19 países. Então, doutor André, seja bem-vindo ao nosso webinar, espero que o senhor consiga passar uma visão completa do nosso cenário pela Ariai e pelo Brasil de enfrentamento para que o nosso público da Relop conheça os enfrentamentos e possam estar adotando as boas práticas nos nossos países, nos países congregantes da Relop. Com a palavra, eu passo aqui para o doutor André Pepitoni, da palavra da diretora-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. Olá, meus amigos, digo a vocês que é uma imensa alegria estar participando desse primeiro webinar internacional da Relop. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, espero que todos estejam bem, estejam com saúde e se cuidando. O desafio aqui do webinar é grande porque temos um público que fala português e um público que fala espanhol. Então, vamos falar aqui pausadamente para permitir a compreensão de todos. Mas eu quero cumprimentar o nosso presidente da Relop, que é o diretor da ANEL, Efraim Cruz, parabenizá-lo desde já pela iniciativa. Cumprimentar aqui os colegas do painel, a Cristina Portugal, uma parceira nesse mundo da regulação no âmbito das associações, no trabalho mundial. Estamos sempre nos encontrando nas atividades da ARIAI, da própria Relop, da AICER. saudar o nosso secretário-executivo da ARIAI, o Luiz Jesus, que é do órgão regulador espanhol. E cumprimentar também com muito carinho a Nátaly McCoy, da AESI, que nos ajuda muito, tanto na ARIAI, como na Relop, e também como na AICER, né, Nátaly? Nátaly é uma pessoa extremamente ativa nos fóruns internacionais de regulação. O momento, meus amigos, que nós estamos vivendo é um desafiador e sem precedentes. E para enfrentar essa crise sanitária global, é muito importante, mais do que tudo, a parceria, o diálogo permanente, que é o que estamos fazendo aqui. Por isso, doutor Efraim, mais uma vez, eu louvo a iniciativa da Relop sobre a sua presidência. é muito importante esse momento de diálogo permanente com todos, sobretudo, num fórum tão seleto que é um fórum de reguladores. E digo aos senhores que com essa união e com determinação, que eu não tenho dúvida, que não nos falta, nós vamos superar essa pandemia. mais uma vez, agradecer à Relop, oportunidade, bater com sobre essa crise causada pelo coronavírus e a sua relação com o setor elétrico e a também apresentar, como disse o presidente Efraim, o trabalho que estamos desenvolvendo aqui na ANEL. e vou deixar aqui ao nosso secretário, Luiz Jesus, para explorar um pouco a visão da ARIAI. Nós tivemos recentemente nossa Assembleia Anual, passamos um questionário para todos os reguladores da ARIAI para identificar iniciativas e estamos compilando e condensando esse material. E quero deixar aqui também o meu afetuoso cumprimento e abraço aos reguladores amigos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, que são os países que constituem a Relop. É uma alegria, uma satisfação muito grande a gente estar finalizando essa semana aqui do lado brasileiro na manhã de sexta-feira, do lado europeu já é tarde de sexta-feira, assim como nossos colegas africanos, mas dizer com alegria muito grande a gente estar finalizando essa semana reunido aqui com vocês todos. Bom, o nosso tempo aqui é curto, até para permitir que todos falem, eu não vou fazer uma apresentação em PowerPoint, mas vou trazer aqui uma fala da nossa experiência. Primeiro, corroborando e me associando ao que o presidente da Relop colocou em sua fala inicial desse webinar, o doutor Efraim, de que essa crise não teve origem no setor elétrico, ela é uma crise global e a que acabou chegando em todos os nossos países. E mais, ela afeta todos os segmentos da economia. Nós aqui no Brasil estamos chamando nessa crise uma crise democrática, porque ela afeta todos os níveis da sociedade e afeta a todos. Nós já vivemos crise aqui no Brasil em alguns momentos, como na década de 90, no início de 2000, que teve o racionamento no país, em 2014, devido à falta de chuvas, e o Brasil foi um conhecido por gerar sua energia majoritariamente com as hidrelétricas, tivemos crise de caixa, mas o que chama atenção agora é que essa crise não afeta só o setor elétrico, como em todos os países aqui presentes, ela afeta todos os segmentos da economia. Então, isso torna o problema ainda mais desafiador, porque para a gente achar soluções, nós não estamos tratando apenas com o viés do setor elétrico, nós estamos concorrendo com todos os segmentos da economia, isso torna o desafio ainda maior. E outro ponto que nós estamos também tratando aqui no Brasil, com as ações focadas em buscar o equilíbrio econômico-financeiro do nosso setor elétrico, é também segregar, porque antes da crise já tinha empresas com problemas, já tinha concessionárias que tinham dificuldades, não causadas pela crise. Quando a crise veio, além de afetar todos, potencializou os desafios dessas concessionárias ou permissionárias que já tinham um problema financeiro. Então, aqui no Brasil, nós criamos aqui um jingle que é não pegar carona no corona. Ou seja, nós temos que separar o que é o efeito do corona e o que é que não é efeito do corona. Então, como dizemos aqui, não podemos deixar que se pegue carona no corona. E um ponto importante para que a gente ache uma solução é uma conversa com todo o setor. É o papel do regulador, né? O regulador precisa ser transparente, precisa ser previsível, precisa atuar com segurança jurídica e regulatória, tudo isso em prol do interesse público. E outra característica importante do regulador é saber ouvir. Nós precisamos ouvir toda a sociedade, todas as associações de setoriais, como a associação dos geradores, associação dos distribuidores, associação dos transmissores. Temos as consultorias, tanto brasileiras como as consultorias internacionais, que nos trazem um importante ponto de vista. Temos que ouvir também os segmentos da academia, bem como todos os agentes do setor elétrico. Essa é a melhor maneira, né? De a gente conseguir identificar ações. E o problema que nós estamos enfrentando, e aqui é comum a todos nós, ele está muito claro. Essa crise sanitária global ocasionou, devido ao isolamento que está sendo adotado mundialmente, uma queda de mercado. tivemos uma queda de mercado em função do isolamento social. a indústria parou, comércios e serviços parou, e isso traz consequências. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, no mês de abril, em todo o nosso sistema, isso se comporta de maneira diferente, em regiões do país. Mas se a gente fizer uma análise do Brasil, em abril, essa queda de mercado foi de 12%, e agora em maio ela está sendo de 14%. Então, como a gente falava no início, essa diversidade de países e de continentes, América do Sul, África, Europa, então o comportamento da crise está diferente. Na medida em que a Europa já está saindo da crise, nós aqui estamos alcançando o pico da crise. E esse dado de mercado denota bem. Tivemos um aumento de redução de mercado agora em maio, passando para 14% quando comparado com maio do ano passado. E essa redução de mercado está associada também a um aumento de inadimplência dos consumidores, que estão perdendo a situação econômica. E aí potencializa a redução de arrecadação do setor. Como disse o Efraim em sua fala inicial do primeiro webinar da Relop, a distribuidora é o grande arrecadador do setor elétrico. Então, todo recurso entra na distribuidora pela conta de luz e a distribuidora aqui no Brasil fica com 18% desse recurso e depois paga toda a cadeia, paga transmissor, paga gerador, paga também os impostos e paga também a política pública. Então, como o mercado caiu, a inadimplência aumentou, a estrutura de custos do setor continuou fixa. Então, nós estamos aqui com um problema de fluxo de caixa, um problema de capital de giro. O recurso que está sendo arrecadado não está sendo suficiente para manter os pagamentos da cadeia do setor. então, é esse aqui o desafio é que nós estamos enfrentando. E aqui, rapidamente, gostaria só de passar por alguns princípios que nós aqui da ANEL, e o Efraim agora na cadeira de diretor da ANEL bem sabe disso, que nós debatemos e consolidamos aqui com toda a agência os princípios, o principal deles é o respeito ao contrato, que o nosso setor ele é seguro, ele é propício investimento porque nós respeitamos contratos, então os contratos eles precisam ser respeitados, a gente trata aqui os contratos como um cristal que não pode ser arranhado pelo fato de a gente precisar de investimento, a expansão do setor elétrico brasileiro ocorre toda com dinheiro privado, não tem dinheiro público, e para que o ambiente privado continue tendo atratividade para investir no setor elétrico brasileiro, nós temos uma questão basilar que é respeito ao contrato, então sobre esse princípio para vocês compreenderem aqui a nossa lógica de atuação é que se desencadeou as ações que estamos tomando, e rapidamente até para não usar aqui todo o tempo vou falar aqui sobre as ações que estamos tomando, elas estão baseadas em três princípios, o primeiro princípio é a segurança dos trabalhadores e a preservação do setor elétrico, ou seja, a preservação do suprimento de energia para os consumidores, esse é um princípio basilar, nós funcionamos aqui para garantir a segurança no abastecimento de energia elétrica no país e não estamos tendo pelo menos até agora nenhum problema no abastecimento relacionado à questão do covid. O segundo ponto é essa segurança dos trabalhadores que é essencial respeitar o isolamento, obedecendo as normas da Organização Mundial de Saúde para que a gente consiga conter essa pandemia e não levar o problema para o sistema de saúde, para os hospitais não colapsarem, então, estamos atuando para que os consumidores fiquem em casa e também a relação dos trabalhadores da concessionária de distribuição com os consumidores. Então, diante disso, nós editamos o nosso primeiro ato que foi uma resolução que visava justamente isso, privilegiar o isolamento social. então, logo, nós começamos a avançar de forma a atuar potencializando os canais virtuais de atendimento. Então, o encaminhamento da conta de energia elétrica, privilegiar o WhatsApp, e-mail, SMS, até para evitar o contato da pessoa, da distribuidora com o consumidor, preservando a saúde tanto do consumidor como dos funcionários que atuam no setor elétrico. Então, os postos de atendimento foram fechados, potencializando contatos telefônicos, mas não com meio de call center, muitas vezes usando uma estrutura automática das distribuidoras, que tudo que se quer é o isolamento. Então, essa resolução que foi editada ainda no começo do avanço do COVID aqui no Brasil, ainda já em março, então, ela permitiu que as leituras fossem feitas em intervalos diferentes ou substituídas pela autoleitura, o consumidor encaminhava essa informação para a concessionária, sendo permitido para o segmento residencial a utilização de média dos últimos 12 meses, se a autoleitura não funcionar e para os demais segmentos, os consumidores não residenciais, a gente também privilegia a autoleitura ou faturamento pelo custo de disponibilidade quando cabível pela demanda mínima faturável. Nós também potencializamos que os desligamentos programados para as distribuidoras fossem todos suspensos, a não ser aqueles estritamente necessários, justamente com essa preocupação do isolamento social. Do ponto de vista interno, nós avançamos aqui também para adotar o teletrabalho. Nossa equipe hoje está em 90% de teletrabalho e aqui a gente tira algumas reflexões, a percepção de que o momento atual é impactante, porém, diante da postura do teletrabalho, a produtividade se manteve logo após a adaptação das pessoas. Então, a agência não perdeu em nada em sua capacidade de trabalho diante do teletrabalho. É claro que o contato pessoal faz toda a diferença. O teletrabalho acaba sendo um pouco tirando esse contato pessoal das pessoas, mas em função, mas em razão às ações da agência, sua atuação e nada prejudicou. E é senso comum aqui que é justamente o contrário, as pessoas estão trabalhando muito mais do que na época em que se trabalhava fisicamente aqui no prédio da Anel. Constatamos também que é importante essa comunicação da alta administração da empresa com toda a equipe. Isso é essencial para equilibrar expectativas e aliviar estresse. Então, nós temos reuniões de gestão aqui que envolvem todas as áreas da agência. E outro ponto interessante é o envolvimento das famílias. Acaba que as pessoas no teletrabalho têm ações relativas à família, mas que isso tem contribuído também a um fator de engajamento maior das nossas equipes. Então, tudo começou nesse sentido, proteger a equipe de trabalho, proteger as pessoas que trabalham no setor e proteger os consumidores. aí, num segundo momento, a gente, sim, ainda dentro dessa linha, o colegiado da ANEL se reúne toda terça-feira para tomar as decisões. E desde o dia 24 de março, nós continuamos fazendo a reunião do colegiado, mas sempre de maneira virtual. Então, e sem prejudicar os trabalhos. Nas nossas reuniões é possível, os consumidores estão tendo o seu assunto deliberado, os agentes do setor, eles podem fazer manifestação, é o que chamamos aqui no Brasil de sustentação oral, podem ter 10 minutos para fazer sua manifestação a respeito do tema que está sendo julgado e que essa rotina ela continua preservada. Apesar da reunião ser virtual, a dinâmica do trabalho não está prejudicada. Então, a gente permite os canais de acesso para que os consumidores possam se comunicar. Nós suspendemos também os prazos processuais da agência no que diz respeito a prazo para entrar com recurso nos processos, estão todos suspensos por 30 dias até para que os agentes também se organizem nessa questão processual. E o outro ponto importante, já esgotando aqui meu tempo, que a gente pode explorar um pouquinho mais na fase de perguntas, é agora a atuação que a gente está fazendo para o socorro financeiro das empresas. Então, nós obtivemos as informações de todas as distribuidoras do país de inadimplência e de queda de mercado. Elas passam diariamente a energia injetada e a questão do que foi a rotina de faturamento daquele dia e o de que foi arrecadado para que a agência pudesse identificar o desafio financeiro e aí junto com o governo federal, com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, a gente construiu a primeira operação de mercado aqui no Brasil para um segmento da economia, ou seja, um empréstimo bancário para essas distribuidoras para fazer frente a esse desafio de fluxo de caixa que reduziu e preservar o pagamento dos contratos no setor elétrico. Então, isso foi um trabalho muito grande, estamos mais de 40 dias discutindo essa transação e que na semana passada foi editado o decreto e a agência agora vai colocar a regulamentação desse decreto na próxima reunião nossa, terça-feira, para ser deliberada no colegiado e a expectativa é que no começo de junho as empresas possam estar tendo acesso a esse recurso. E fora isso, só concluindo já a minha fala, antes desse empréstimo a agência fez aqui, o Anel fez um trabalho que eu posso classificar como um verdadeiro esforço patriótico para que a gente identificasse as ineficiências do setor. Reviramos todas as contas do setor, fundos setoriais para que identificasse recursos que estavam lá paralisados e pudessem ser destinados para gerar fluxo de caixa. É uma atividade que o diretor Efraim está bem atuante e a gente conseguiu de maneira significativa encontrar recursos e liberar para o setor esses recursos que estavam represados. Muitas vezes colchões bem num nível muito alto para garantir alguns pagamentos que não fazia sentido represar esse recurso, podemos liberar agora para os agentes, para as distribuidoras, para a carga, para que possam fazer os pagamentos. Assim foi feito na transmissão, na geração, mas a gente pode explorar isso um pouco mais na fase dos debates. Mas um overview em geral, senhores, era isso e a gente agradece imensamente a oportunidade de estar compartilhando com vocês e doutor Efraim, que esse seja um pontapé inicial da Relop e que a gente possa promover outros webinars com outros atores até para explorar melhor essas medidas. Parabéns pela iniciativa e obrigado a todos os amigos pela atenção. Muito obrigado, doutor André Pertone, presidente da ARIAI, diretor-geral da Agência Nacional de Inequilé. Obrigado pelas suas palavras. É importante para que todos os congregados da Relop tenham conhecimento, até porque o Brasil possui um ambiente de dimensões continentais com toda uma complexidade e eu creio que as suas palavras com certeza irão colaborar com os nossos congregados e outros países no enfrentamento dessa crise de pandemia. Vou passar agora a palavra à autora Maria Cristina Pertal, que é graduada e pós-graduada em Direito e é presidente da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos em Portugal desde maio de 2017 e conforme doutor André acabou de falar é uma entusiasta de uma transversalidade da regulação entre os nossos países e que a S vem apoiando aí a Relop em muito nos seus trabalhos e aqui desde já e em público eu gostaria de agradecer a doutora Maria Cristina Portugal e esperamos agora a doutora Maria Cristina Portugal como que a S está enxergando o enfrentamento sobre o viés regulatório e sobre o viés do setor energético a o enfrentamento aí em Portugal. Com a palavra a doutora Maria Cristina Portugal presidente da S Muito obrigada Efraim muito obrigada por esta organização naturalmente cumprimentando Natalie McCoy cujo secretariado da Relop é sempre fundamental pela iniciativa da presidência da ANEL cumprimentar o André Pepe Tónio visto em black e cumprimentar genericamente para não cortar o meu tempo os representantes dos reguladores de Angola do Brasil porque também tem os petróleos do Brasil Cabo Verde São Tomé não saltar Portugal porque além da ERCE onde vêm vários dos nossos colaboradores também da entidade nacional para o setor energético é esse e finalmente Moçambique finalmente é só porque seguir a ordem alfabética como já todos mencionamos e no fundo é uma realidade incontornável nós estamos numa emergência sem par conhecida a passar-se neste momento em todo o mundo uma emergência de saúde e com consequências económicas que os livros não têm escrito acerca porque precisamente não existiu um comparativo fácil eu preparei até pela duplicidade de língua embora com muito mais predominância no português mas o meu português não é tão facilmente entendível quanto o sotaque simpático brasileiro preparei assim podemos avançar preparei uma apresentação porque assim seria mais simples fazer o seguimento depois será disponibilizado a todos os reguladores e portanto faria aqui alguns saltos para tornar mais rápida esta participação como não tenho controle da apresentação fico ah muito bem nós temos aqui uma tripla dimensão que colocá-la num num espaço mais curto de intervenção é complicado a primeira dimensão que são todas aquelas que são as medidas de corredos da emergência do Covid-19 e tomadas em Portugal e que alinhei aqui à vossa esquerda ou à esquerda do ecrã o primeiro caso sabe-se hoje de que Covid-19 foi detectado em Portugal é do início de março a declaração de estado de emergência é do dia 18-3 foi renovada por duas vezes neste momento estamos já num estado de calamidade a língua portuguesa é interessante calamidade é menos do que emergência e portanto esperamos rapidamente chegar ao apocalipse para a letra A que será o menos de tudo mas passada esta brincadeira acerca da língua portuguesa o estado de calamidade é aquilo a fase em que nós nos encontramos preparando-nos para uma terceira fase de desconfinamento a partir do dia 1 de junho uma vez que existe uma fase de contenção no que toca à doença do lado esquerdo do direito do vosso ecrã coloquei algumas das medidas que a ERCE foi tomando e nas suas duas dimensões que é a dimensão de governação interna do próprio regulador quer naquilo que fez para o setor da energia e para atenuar os impactos que esta crise acaba por provocar no próprio setor nós iniciamos logo no início de março a implementação do regime do teletrabalho embora para os grupos de risco no dia 16 de março implementamos no dia 16 ou no dia 15 implementamos a implementação do regime do teletrabalho que é o regime em que ainda hoje nos mantemos e iniciámos já com preparação anterior e apresentámos logo e aprovámos muito rapidamente medidas de proteção do consumidor portanto a 17 de março nós já tínhamos aprovado e publicitadas algumas medidas extraordinárias que apoiassem o consumidor de energia e designadamente falarei à frente medidas que têm a ver com o pagamento em prestações e sobretudo e desde logo a impossibilidade de cortes no fornecimento de energia as pessoas estão confinadas em casa as pessoas não têm a possibilidade de operacionalizar da mesma forma quer os pagamentos quer as religações que sejam necessárias no dia 1 do 4 e porque toda esta crise teve um efeito significativo na demanda na procura com um abaixamento muito significativo dos preços no mercado ibérico a ERS atualizou a componente de energia da tarifa de energia elétrica tinha um mecanismo que lhe permite fazer essa atualização e o mecanismo existe desde 2019 mas apenas o operacionalizamos desta vez anunciámos uma redução de cerca de 3% da tarifa de energia e com efeitos para quem está no mercado regulado e mais tarde acabámos por pegando nas medidas excepcionais que já tínhamos aprovado em meados de março alongar essas medidas não só no tempo como acrescentar novas medidas não apenas para proteger também as empresas em especial aquelas empresas para as quais foi criado um regime de lay-off simplificado são empresas grandes indústrias que tiveram que cessar a sua produção quer para prolongando o prazo também dos consumidores continuarem a fazer o pagamento das prestações não haver interrupções e introduzindo também aqui uma duas novas variações a primeira a possibilidade da redução destas empresas que diminuíram drasticamente a sua produção quando não fizeram mesmo uma total ou suspensão do trabalho reduzirem a potência e a capacidade que tinham contratada admitindo que permaneçam com alguma necessidade mas muito mais reduzida do que se tivessem em plena produção e uma vez que tínhamos adotado a medida de pagamentos em prestações para não gerar problemas na cadeia dos comercializadores para o pagamento das redes de distribuição e da redistribuição para as redes de transporte permitir que essa mesma medida de pagamento da prestação fosse transmitida para dos comercializadores para a distribuição e da distribuição para o transporte a consequência se não fizéssemos é que apesar dos clientes estarem a pagar em prestações a rede era devida integralmente a tarifa de rede seria devida integralmente pela distribuição dos comercializadores à distribuição da distribuição ao transporte aproveitámos nesta altura e por causa de estarmos nesta altura para fazer uma consulta pública e introduzir um mecanismo de utilização da tarifa de energia no gás natural equivalente ao que já temos na eletricidade mas que não existia para o gás natural foi aprovada no final de abril e permitirá que a partir de julho possa ser atualizada se os valores a isso justificarem e prolongámos o período regulatório nós temos um período regulatório de três anos na eletricidade de quatro anos no gás natural este ano era um ano em que deveríamos fazer uma revisão de toda a nossa regulamentação e além disso fazer um debate público e cuidado sobre como iria ser o nosso período regulatório como compreendem não temos condições nem de fazer o debate público nem de criar com total segurança aquilo que são as perspectivas de um próximo período regulatório com um ano tão invulgar e tão diferente que é este ano de 2020 e naturalmente com consequências que vamos ter que avaliar e prolongar no tempo a última nota é que de facto e à semelhança daquilo que têm sido as orientações do governo e da direção geral de saúde em matéria de confinamento e desconfinamento o que é planeado em termos de formação é que a partir do dia 1 de junho a ERSE também comece progressivamente a regressar ao local de trabalho comece a deixar o regime do teletrabalho progressivamente com equipa espelho e naturalmente com uma total atenção sobre a evolução a todo o tempo da crise pandémica e podendo a todo o tempo voltar a rever a situação e reavaliá-la e este slide resume todos os slides subsequentes ainda assim e porque os iria disponibilizar a Filipe se quiser fazer a gentileza aqui passamos só algumas notas daqueles que foram as medidas fundamentais em estado de emergência distanciamento os serviços essenciais como é o caso do fornecimento de eletricidade e gás natural e mesmo de GPL canalizado ou engarrafado são qualificados como serviços essenciais têm que funcionar independentemente de qualquer crise pandémica e as pessoas estão em casa e necessitam destes serviços estas são algumas das medidas que foram tomadas a título governativo durante este estado de emergência fecho de escolas negócios também encerrados e o regime de lay-off simplificado que muito brevemente vos abordei à pouco e foi introduzido precisamente para poder permitir não afundar o desemprego porque a alternativa ao fecho é o desemprego dos funcionários o estado assume através da segurança social o pagamento de uma parte significativa do vencimento daqueles trabalhadores permitindo às empresas ter algum cash flow e uma folha salarial muito menos pesada do que aquela que seria e que ia inevitavelmente mandar para o despedimento muitos trabalhadores avançamos algumas das datas das datas de reabertura com vista ao relançamento da economia o que também já vos fiz notar a partir de agora também começam a ser abertas as escolas como foi referido antes todos nós temos o mesmo estado temos a pandemia estamos em estádios diferentes da sua evolução e é bom fazer esta partilha de experiências avançando em termos de consumos evidentemente que estes números são são ilustrativos e não têm a desagregação quer pelos níveis de detenção quer pelos níveis de pressão porque são radicalmente diferentes e muito expressivos é evidente que os consumidores em casa consomem mais em casa porque estão em vez de estar num local de trabalho estão mais tempo em casa mas as indústrias elas fecharam pararam suspenderam a atividade e as reduções que verificamos em consumo de gás e no consumo de eletricidade são muito significativas avançamos eu vou mais rápido do que os slides se eu tivesse algumas das medidas governamentais que entretanto também foram tomadas e regressar e focando naquilo que é o que a S faz que é o slide seguinte todas estas informações têm os links e portanto poderão consultar para ver focam-se aqui os três regulamentos principais o regulamento das medidas extraordinárias um que os agentes já classificaram como o regulamento Covid-1 e o regulamento Covid-2 da ERS e o adiamento do prazo da nossa revisão regulamentária e portanto a extensão dos parâmetros que tínhamos fixado para três anos por mais um ano de forma a podemos com prudência analisar todas as consequências e fixar o nosso próximo parâmetro regulatório seguinte como referi as primeiras medidas de estabilização que a ERS introduziu ainda antes do declarado o estado de emergência foi desde logo a suspensão a suspensão de prazos a medida provisória que também foi tomada pelo governo não sendo competência da ERS foi a fixação de um preço máximo para o gás de garrafa que uma parte muito significativa dos consumidores portugueses ainda se abastece assim naturalmente dando prioridade àquilo que são fornecimento dos serviços essenciais hospitais e mantendo o funcionamento de todo o setor avançando podemos avançar já está aqui não não agora é a anterior proibição de cortes foi a medida essencial e evidente e imediata prorrogámos vários outros prazos regulamentares porque manifestamente as empresas agentes regulados não têm a possibilidade de um sistema totalmente desmaterializado e online de conseguir fazer o cumprimento de todas essas medidas o pagamento das faturas que é feito em prestações não assinou lá há pouco mas assiná-lo agora que é pagamento de prestações sem juros e um incentivo na verdade a que os consumidores façam os próprios as suas leituras e as comuniquem ao operador de forma a evitar que estejam a pagar estimativas muito diferentes daquilo que é o seu consumo real e uma vez que o operador de rede de distribuição é convidado a não ir à casa das pessoas obviamente nestas circunstâncias e apenas fazer leituras quando elas são fora do estabelecimento avançamos Filipe por favor paralelamente a ERSE também reforçou alguns dos seus instrumentos de comunicação quer em rádio quer através de alguns alertas que foram feitos de forma que os consumidores tivessem conhecimento alargado daquilo que se estava a passar porque esta circunstância de estar preso em casa também é muito apta para alguns esquemas menos leais de contratação e de ações por parte de alguns amigos do alheio e fornecemos uma série de informações que são informações complementares quer para a poupança e eficiência energética dos consumos por parte dos consumidores pequenas anotas e pequenas dicas que podem utilizar para poder funcionar e ter um consumo mais eficiente em suas casas quer sobre a própria tarifa social porque naturalmente com o desemprego que antes tanto vem a crescer há mais beneficiários e era importante transmitir também essa informação e como não se puder não beneficiar seguindo o segundo as segundas medidas regulatórias como já se já referi também rondam e estão à volta do adiamento de prazos tudo aquilo que são comunicações comunicações AERCE e as moratórias de pagamento que ficam assim em cadeia a partir do consumidor para o comercializador do comercializador para o operador de distribuição e para o operador das redes de transporte e chegando ao final penso eu só uma referência já mais interna AERCE tem um plano de contingência que aprovou que tem público que está disponível no site como estamos em momentos diferentes da evolução da pandemia nós estamos na fase de mitigação final portanto a fase 2 com inúmeras cautelas e prudência no avanço desta nova fase de desconfinamento e de regresso às instalações da própria AERCE como salvaguardas aquisição de materiais de forma a que todos os nossos colaboradores estejam descansados relativamente a este desconfinamento e com uma nota que é evidente que o medo é comum o vírus não desapareceu pode desaparecer com uma vacina que não se perspectiva imediata e portanto temos que saber viver com ele com todas as medidas de cautela e todas as medidas da maior prudência para que ele não se transmita e fique descontrolado penso que temos mais um slide apenas que é o elenco e que são as referências que podem fazer e que depois podem linkar e ter acesso a toda esta panóplia quer governativa quer regulamentar que nós fizemos aqui esta recolha e que vos permite se assim entenderem ter alguma ideia diferente das medidas que foram sendo tomadas e uma vez mais muito obrigada por esta partilha e regressa ao IFRAIN o protesto que não tinha o controle do PowerPoint doutora Cristina Portugal presidente da S e a gente também agradece a todas as contribuições e a gente tem um ponto interessante né dos nossos nossos irmãos portugueses a nossa queda de energia no Brasil com relação a consumo ela também experimenta números muito próximos ao que o da doutora Cristina Portugal apresentou aí para o cenário de Portugal agora o ponto que é muito importante na fala da doutora Cristina e que recentemente num outro webinar que eu participei aqui no Brasil promovido pelo canal energia a gente discutia com alguns CEOs do setor elétrico se é momento da gente ter uma travessia da crise ou se é momento do setor elétrico se preparar e conviver com situações como essas daqui para frente então são dois raciocínios dois pensamentos e é uma reflexão importante para todo o setor elétrico mas sobretudo para o formulador da política pública e para o regulador porque todos os nossos regulamentos todas as nossas legislações não previam algo tão avassalador como o que nós estamos vivenciando então é nesse ponto de reflexão que eu trago aqui também na fala que eu achei muito bem endereçada pela doutora Cristina Portugal agradecer a fala da doutora Cristina Portugal que é presidente da S e que Portugal também exerce o secretariado executivo da Relop aí numa parceria constante também com o nosso nosso presidente da Assembleia Geral também gostaria de comunicar a todos a presença de representantes também congregados da Relop da Agência Nacional de Petróleo do Brasil da ANP fui alertado pelo nosso colega doutor Elton e aqui já faço meus cumprimentos ao diretor geral da ANP o doutor Gutmann e também levo aqui o nosso abraço ao doutor Cesar que são diretores da Agência Nacional de Petróleo vou passar aqui a palavra agora ao doutor Luiz Jesus Tembleck e faço aqui uma pequena fala sobre o doutor Luiz Jesus Tembleck que também é secretário exerce a função de secretário executivo da ARIAI é uma pessoa que tem contribuído muito sobretudo em tentar permear em todos os países uma política regulatória uma cultura regulatória e que juntamente com o doutor André Pepitoni na ARIAI eles têm avançado muito sobretudo nos países aqui da América Latina América Central no sentido de a gente ter um ambiente de melhores práticas regulatórias doutor Luiz Jesus Tembleck ele é engenheiro especialista em energia e combustíveis e atualmente atua no órgão regulador espanhol CNMC e também é secretário executivo da ARIAI desde 2014 doutor Luiz Jesus Tembleck muito obrigado pela sua presença agradecimentos todo especial a CNMC por ter possibilitado a sua presença nesse nosso webinário da Relop e a gente tem a mais clara o mais claro sentimento que o senhor poderá contribuir muito com a Relop e com os países congregantes nas melhores práticas que tanto a ARIAI dissemina no ambiente dos países congregados da ARIAI mas também dissemina no ambiente europeu por meio da agência reguladora espanhola doutor Luiz Jesus Tembleck com a palavra muito obrigado Dr. Efraim Cruz presidente de Relop buenos dias a todos en América buenas tardes en Europa e en África me gustaría cumprimentar também a don André Pepitone presidente de ARIAI a doña Cristina de Portugal presidenta de EFSE e a doña Nátaly Macoi secretaria de Relop que no tenía preparado una presentación e esta mañana la he realizado rápido para facilitar la comprensión de al poder al tener que hablar en castellano en español a nossos amigos de habla portuguesa les voy a hablar de la situación del sector energético en España e en Iberoamérica en el caso de España el siguiente por favor eu pertenezco como ha comentado o doctor Efraín a la Comisión Nacional de los Mercados e la Competencia PNMC que é o regulador sectorial relativo aos sectores de energia de telecomunicaciones e do transporte e tamén é a autoridade da competencia de España o dia 10 de marzo do ano de 2020 a Organización Mundial de la Salud declarou a pandemia do COVID-19 durante esa mesma semana la CNMC foi gastando a operativa e activou un protocolo de prevención suspendendo os viajes de trabajo e tamén as reuniones físicas con externos desde o 13 de marzo en esa mesma semana os empleados de la CNMC trabajan en sus viviendas en sus residencias salvo un número reducido de personas que constituyen la parte se necessita unha capacidade mínima operativa para que os sistemas funcionen unha gran parte dos empleados disponen de ordenador personal e tamén de VPN de acceso a los sistemas de la CNMC todos os empleados disponen de un acceso de correo electrónico para poder comunicarnos entre sí e utilizamos tamén plataformas corporativas e gratuitas a efectos de mantener reuniones internas incluso externas tamén con os agentes españoles e reuniones internacionales por suposto el 31 de marzo de 2020 la CNMC como é tamén autoridade de la competencia habilitou un buzón de denuncias relacionadas con el COVID-19 e estas denuncias non somente hai aspectos que poden ir en contra de la ley de la competencia sino tamén hai consultas hai outro tipo de denuncias que poden afectar aos distintos agentes do sector energético con o estado de alarma que se declarou por parte do gobierno no dia 14 de marzo se suspendiu os plazos administrativos de todos os procedimientos e a CNMC tamén de acordo con ese real decreto do gobierno o suspendiu excepto alguns procedimientos que tenen que ver con a supervisión do mercado con a elaboración de novas normas ou da liquidación das actividades reguladas que tamén se realizan os procedimientos mínimos necesarios para o interés general se están manteniendo do por favor agora vou falar dos impactos do confinamento que tenido sobre o sector energético español o principal o principal impacto do confinamento é unha diminución do consumo energético do ponto de vista eléctrico do ponto de vista gasista fundamentalmente e tamén de produtos petrolíferos tanto en industrias como en pymes en pequenas e medianas empresas con un ligero incremento do consumo residencial así a demanda de electricidad durante o mes de abril foi de 16 teravatios hora que supone un 17% inferior a la que hubo en abril del año 2019 a demanda de gas natural en abril foi de 24 teravatios hora que tamén supone un 22,7% por debajo de la que hubo en abril del año 2019 fundamentalmente debido a una disminución de la demanda eléctrica para producir electricidad en ciclos combinados como tamén convencional en as industrias que utilizan el gas natural asimismo se ha detectado un incremento del porcentaje de la proporción de las energías renovables no convencionales en el sistema eléctrico en la demanda eléctrica como consecuencia de entre otros de la disminución del consumo pero tamén de tener de estar situados en este momento en una época de primavera y de haber tenido una primavera muy lluviosa y muy ventosa los precios de la electricidad se han reducido fuertemente un 63% en abril cuando respecto a abril del año anterior tenemos precios medios en abril de 17,65 euros megavatio hora cuando el año anterior fueron de 47,70 euros megavatio hora siguiente por favor las medidas regulatorias que se han adaptado en España para paliar en lo posible este parón del consumo sobre todo industrial y comercial pues vinieron de la mano de un real decreto ley el real decreto ley 11 de 2020 y han tenido distintas tienen distintos elementos importantes por un lado ya existía lo que se llamaba el bono social el bono social se ofrecía que ofrece descuentos a las personas con bajo nivel de renta pensionistas de baja renta e incluso familias numerosas hay tres categorías consumidores vulnerables que tienen una disminución de su factura eléctrica del 25% sobre la tarifa de último recurso los vulnerables severos cuya reducción es del 40% y los vulnerables en riesgo de excursión social cuya descuento es el 50% y el otro 50% lo aportan los servicios sociales de los municipios este coste del bono social lo están pagando los comercializadores en España igual que en Portugal la energía se compra en los mercados tanto en energía eléctrica como en energía gasista como en el gas y son los comercializadores los que llevan esa energía a los consumidores como utilizando las redes de transmisión y distribución de los transportistas y de los distribuidores y por ese por ese uso de la red se paga un peaje que llamamos entonces ahora con el con el estado de alarma este bono social que se ofrecía esa tarifa de último recurso que tiene esa parte de energía y esa parte de peajes por el uso de la red se amplía con una parte perdón primero se prorroga la necesidad de renovar este bono social hasta al menos el mes de septiembre y por otro lado se amplía ese bono social a trabajadores autónomos que hayan reducido su actividad al menos en un 75% en un mes respecto al anterior como consecuencia de la pandemia y este bono social lo podrán percibir al menos seis meses después de la conclusión del estado de alarma hay que decir que hasta este momento hay como un millón doscientos mil personas que están acogidas al bono social genérico general y hay como unos siete mil ocho mil trabajadores autónomos que se han acogido al no a este bono social derivado de una reducción de la facturación otro elemento importante de este real decreto ley es declarar la garantía de suministro tanto eléctrico como producto derivado de petróleo gas natural o agua que salvo por razones de seguridad no se puede interrumpir a los consumidores en su vivienda habitual la vivienda habitual el suministro de una vivienda habitual ahora se convierte en un servicio esencial porque las personas están confinadas en sus viviendas en sus casas y además teletrabajan con lo cual esto hace que la vivienda sea un centro de consumo relevante y se ha declarado esa garantía de suministro a todas las viviendas residenciales adicionalmente esto se produce mientras que se esté en el estado de alarma por supuesto la próxima por favor otro elemento relevante que afecta a las pequeñas a las empresas en general y también a los autónomos es la posibilidad de suspender los contratos de suministro tanto eléctricos como gasistas o modificar esos contratos y esas modificaciones y las suspensiones son temporales mientras que dure este estado de alarma y con esta modificación de contratos podemos reducir o suspensión de contratos podemos reducir el coste de los suministros en instalaciones industriales que no están produciendo y otros en otros casos se modifica ese contrato reduciendo la potencia o la capacidad reduciendo el caudal de gas incluso cambiando de tarifa de acceso una vez que el estado de alarma finalice en el plazo de tres meses se podrá solicitar gratuitamente volver a la situación anterior hay que decir que desde el día 14 de marzo de este año llevamos con este estado de alarma que se está renovando cada 15 días y tenemos ya el primer periodo de 15 días que se renovó esas renovaciones han sido sucesivas hasta cinco veces y tenemos ahora mismo previsión de tener estado de alarma hasta el día 12 de junio el cuarto punto es la suspensión de las facturas esto es en realidad es una suspensión del pago de las facturas de electricidad de gas natural de productos derivados del petróleo para trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas las pymes con días integrados en el estado de alarma estos consumidores podrán pagar sus suministros que no han sido pagados durante el estado de alarma en los próximos seis meses para que los comercializadores que son los que adquieren la energía del mercado y ven que hay una reducción del volumen de negocios de negocio porque han comprado menos energía para estos consumidores y también para los distribuidores que son los que transportan esa energía hasta sus viviendas o hasta sus fábricas hay unos créditos blandos con el aval del estado para que paliar ese quebranto o esa esa disminución de su volumen de negocio siguiente por favor siguiente bien ahora vamos a hablar de Iberoamérica Iberoamérica para ello tendré que hablarles ya lo comentó el doctor Efraín doctor André de ARIAE ARIAE es una asociación de reguladores reguladores iberoamericanos y en este momento contempla 27 instituciones reguladores de 20 países éramos 19 países 26 instituciones pero en la última asamblea general que celebramos hace justamente un mes el día 22 de abril se incorporaron nuestros colegas de Cuba y tenemos ahora el regulador cubano también dentro de ARIAE por lo cual ya somos 27 instituciones reguladoras de 20 países siguiente por favor bueno ya les he comentado que es lo que sería fundamentalmente ARIAE es un foro de comunicación y de debate para intercambiar experiencias regulatorias promover la organización regulatoria promover la formación y capacitación de sus técnicos aparte de cooperar en actividades de interés común siguiente por favor como ha comentado el doctor André Pepitone previamente ARIAE elaboró un cuestionario y revisó sus respuestas en la asamblea general de hace un mes sobre las medidas regulatorias que se habían adoptado en Iberoamérica para paliar la pandemia entonces había tres bloques de preguntas y tres bloques de respuestas por supuesto la primera era las acciones tomadas por el regulador para mantener sus funciones y al mismo tiempo proteger al personal que trabaja en él la inmensa mayoría de las entidades reguladoras han adoptado las medidas enseguida muy rápidamente y el teletrabajo es lo que más está extendido se utilizan plataformas corporativas o gratuitas para mantener reuniones internas y externas se abritan buzones o emails correos electrónicos para comunicarse con los consumidores o con las empresas siguiente por favor los efectos de la pandemia en los sectores energéticos fundamentalmente ya lo hemos dicho también para el caso español y portugués en la dimensión del consumo industrial y de las pymes con un ligero repunte con incremento del consumo residencial también se ha detectado en muchos países un incremento de los impagos por favor la siguiente este incremento de los impagos ha tenido que ver con la fundamentalmente pues efectivamente por el menor volumen de negocio y de actividad de las industrias y también por la garantía de suministro que se ha sido declarada declarada en la mayor parte de los países dado que como hemos comentado antes el sector residencial e incluso los sectores industriales se convierten en esenciales muchos países han fijado ayudas económicas a las clases más vulnerables también a los autónomos como hemos visto en el caso español en muchos casos se ha declarado también una moratoria en el pago de las facturas con periodos que son muy variados o ciudadan desde los seis meses en el caso español a los 24 meses por ejemplo en el caso peruano también están muy extendidos los créditos blandos con el aval del estado para que las empresas energéticas puedan tener liquidez y esto es todo creo que me he pasado del tiempo disculpen pero bueno si hay alguna pregunta después podemos entrar a verlo muchas gracias muy obrigado agradecemos a 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 de decisões do órgão espanhol, também um movimento muito parecido com o que a gente também teve aqui no Brasil e um movimento muito parecido com o que a Cristina Portugal colocou que foram adotadas em Portugal. O que a gente começa a observar é uma sinergia muito grande entre os agentes reguladores, o que naturalmente a gente observa é que isso tem sido muito forte com o aprimoramento dessas associações, com a troca de experiência, com a contribuição entre os pares reguladores em todos esses países. E aqui eu destaco um ponto que o doutor Luiz Tembach colocou, que é a questão do auxílio para aqueles menos favorecidos. No Brasil nós tivemos também uma medida muito parecida, muito próxima à colocada pelo doutor Luiz Jesus Tembach, que o Brasil adotou através da medida provisória emitida pelo governo federal, adotou o critério de zerar a conta de energia de todos os consumidores classificados com baixa renda, ou seja, aqueles menos favorecidos, em que o consumo de energia esteja ao máximo no patamar de 200 kW mês. Então o governo brasileiro subsidiou a tarifa de energia, ou seja, o governo brasileiro efetuou o pagamento no lugar daquele menos favorecido. Isso no Brasil chegou em aproximadamente algo em torno de 1,2 bilhões de reais, que aí em grande medida a gente está falando em algo em torno de 500 milhões de dólares. Então foi uma medida e que foi uma medida adequada e justa, justamente porque essa é a população mais afetada com a pandemia. São pessoas que trabalham no mercado autônomo, são as pessoas que, como diz o jargão popular, lá não são fichadas, não tem cadastro em nenhuma empresa, geralmente não possuem cadastro em programas sociais, mas que o governo, por meio da medida de isentar o pagamento de tarifa, acabou auxiliando aquelas pessoas que precisam, mas também ajudando o setor elétrico, porque isso diminui a inadimplência do setor. Então, senhores, agora, feita essa fala e agradecendo também, em nome da Ariay, a pessoa do doutor Luiz Jesus Temblec, que tem sido um parceiro na regulamentação e na troca de experiência entre os nossos países, eu vou passar a palavra para a nossa secretária executiva da Relop, doutora Nátaly, que tem aí feito um trabalho árduo de tentar consolidar todas as nossas ideias, tentar dar vazão às nossas ações e que, por meio da ERSE, juntamente com a doutora Cristina Portugal, tem conseguido exercer um belo trabalho na secretaria executiva. Doutora Nátaly vai apresentar agora para os senhores o questionário que nós passamos para todos os nossos pares da Relop e que analisa os impactos da Covid em cada um dos nossos países. Então, passo a palavra à doutora Nátaly, mas antes mesmo, passar um breve histórico da doutora Nátaly, atualmente ela é coordenadora de relações institucionais da ERSE e da secretaria executiva da Relop, e é uma pessoa alegre por natureza, todas as vezes que eu vi ela. Então, doutora Nátaly, com a palavra e muito obrigado por todo o trabalho que a senhora vem desenvolvendo na secretaria executiva da Relop. Muito obrigada, caro presidente, agradeço esta oportunidade. De facto, sou a última aqui a falar e há muitas tentações entre falar em espanhol e falar muito rápido e depois das palavras do presidente de esconder-me. Mas pronto, vamos tentar aqui dar uma breve apresentação da informação que obtivemos dos membros da Relop sobre a situação nos nossos países de fala portuguesa, lusófonas. Temos aqui alguma informação de base sobre quais são os nossos objetivos, mas no interesse do tempo e para termos ainda uma oportunidade de algum debate, vou rapidamente para os resultados do inquérito que fizemos com os membros e para os quais tivemos a receber respostas até hoje de manhã. Portanto, há muito interesse. Acho que durante as intervenções anteriores e durante este webinar tudo, estávamos todos a falar do contexto que nos abrange a todos, não é? A situação desta crise que realmente não deixa ninguém de fora e é realmente democrática, como dizia o nosso presidente Dariai. Portanto, com base nesta situação, muitos dos nossos países estamos enfrentados com esta realidade e as consequências que ela traz e estamos, então, a tentar perceber mais concretamente o que é que isso significa para, digamos, a nossa família lusófona. Tivemos agora a oportunidade de receber contributos e informação de 11 dos nossos membros. Somos reguladores tanto da eletricidade e gás natural como dos combustíveis e outros com, digamos, responsabilidades para outros setores e vamos ver um bocadinho resultados que reunimos até agora. De facto, neste exercício, adoptamos bastante a mesma lógica que os nossos amigos ibero-americanos. isto é, as medidas dentro dos reguladores, as medidas para o setor e os impactos no setor energético, depois vamos ver isso. Mas, começando aqui pelas medidas dentro das entidades reguladoras, vemos que a maioria tem adotado diferentes ferramentas para proteger o seu pessoal, incluindo o teletrabalho, sobretudo, e quarentenas para os colaboradores. Depois, também, como tinha referido a doutora Cristina, bastantes, a maioria, desde os 11, tem um plano de contingência para organizar, estruturar a resposta a esta situação de crise e é bastante interessante ver as diferentes soluções que cada um está a adoptar. Especificamente, medidas nacionais, digamos, adotadas pelos governos. Há uma série que foram implementadas por cada país e que concentram-se em quatro áreas. Medidas para as empresas do setor energético, medidas para estabilizar o setor, em geral, medidas, sobretudo, para a segurança do abastecimento, ou do fornecimento, e, claro, as medidas para proteger os consumidores contra os riscos que esta crise pode lhes trazer. Muitos países têm feito, em uma ou outra, várias áreas, por isso os números divergem, e alguns, dois, nomeadamente, vou só reconfirmar aqui, nomeadamente, a arma do Cabo Verde e a ANP do Brasil têm visto medidas em todas estas áreas. Portanto, há uma grande variabilidade nas soluções adotadas. Enquanto os reguladores, também há uma série de medidas em estas quatro áreas que bastante estão a desenvolver e aplicar. têm aqui só alguns números para dar uma indicação. E bastantes também estão a pensar em mais medidas para o futuro e como preparar novas soluções que sejam necessárias conforme esta situação vai avançando. Desde o ponto de vista dos consumidores, claro que é uma prioridade para nós, enquanto entidade reguladora do setor, e a maioria tem alguma campanha, algumas medidas específicas para comunicar com os consumidores. Seja por bem de... Ah, isso já me estou avançando, depois vão ver essa informação. Há quem faça por rádio, por televisão, mas é o slide a seguir. Mas as medidas específicas regulatórias, digamos, para os consumidores, e algumas já foram referidas, não é? Pagamentos fracionados ou em prestações, que se diz, das faturas, alguma moratória, como nos serve a explicar o engenheiro Luís Ressus, uma moratória contra o pagamento de faturas, e alterações das condições do contrato, por exemplo, o nível da capacidade e da potência, e, claro, esta última é mais conhecida por todos, a obrigação de não desligar ninguém durante a crise, mesmo que não tenham pago a fatura de energia. Portanto, estas são as medidas que estamos a ver em muitos dos países, e que nos dizem, digamos, muito respeito, enquanto regulador e protetor dos consumidores, dos interesses dos consumidores. Para além disso, vários reguladores têm áreas dedicadas, especificamente, ao COVID, nos sites institucionais, nas páginas da internet, onde se podem consultar as diferentes medidas e as questões para os consumidores e para o setor. Portanto, isto foi também uma coisa que alguns dos membros já pensaram em publicar, implementar. Estava a falar antes sobre formas de comunicar com os consumidores, e aqui temos várias ferramentas, exemplos, de diferentes soluções, que sejam campanhas de rádio, como é o caso em Portugal, ou notícias, também através da televisão. As redes sociais são muito comuns, e agora têm sempre mais importância, não é? Nós todos estamos até, obrigatoriamente, ligados ao mundo virtual, por estarmos todos encerrados em casa. Mas também há outras ferramentas próprias, que alguns reguladores utilizam, para comunicar com o público e com os consumidores. Depois, tínhamos também perguntado sobre os efeitos no setor, qual é o impacto que se está a ver no setor energético. E aqui há algumas coisas interessantes, nomeadamente, aumento nos renováveis, em alguns países, especificamente, podem apontar para isso. Também há aumento no número de incumprimento das faturas, isso já era previsível. E, claro, a diminuição global do consumo, como estávamos a dizer antes, embora as pessoas estejamos em casa, as empresas e a indústria estão paradas. E, portanto, há um desajuste no consumo que estamos habituados a ver. Também é interessante ver que, globalmente, há poucos casos de aumento de interrupções, ou também de alteração das horas de ponto, isso também é um bocadinho, mas não tão grave como se poderia ter pensado. E tem-se conseguido manter a segurança de abastecimento, globalmente. esse não tem sido o problema para o setor, mais bem, relacionamento comercial e o consumo. Sobretudo nos combustíveis, temos visto, o que é normal, se estamos em casa, não estamos no carro. Portanto, há, diminui também o consumo dos combustíveis, e também, do setor industrial, se não está a produzir, também não está a consumir tanto. E aí, vê-se uma descida global, como sabemos, dos preços, dos combustíveis, e também do consumo, com as consequências que ela se poderá trazer no futuro. E aqui, queríamos deixar para a vossa consideração, para eventual debate, algumas sugestões de, e agora, e para o futuro, como vai ser, e como é que vamos responder, e lidar com esta realidade inédita, que não estávamos à espera, e nunca tivemos, digamos, planificado e preparado, até agora. e há coisas que se podem pensar a curto prazo, há outras mais a longo prazo, mas, realmente, são questões, a maioria, abertas, e depende do canal e do caminho que se escolher, qual o resultado, e qual o caminho que devemos todos, ou alguns, dependendo da situação, tentar desenvolver. Portanto, tínhamos aqui algumas ideias para a vossa consideração, e com isso, agradeço o tempo, e obrigado mais uma vez por terem todos vindo. Agradecer a fala da doutora Natalie, secretária executiva da Relop, juntamente com a doutora Cristina Portugal, presidente da S, da S, esse foi um panorama, um overview de todas as medidas adotadas pelos países que congregam a Relop no ambiente de enfrentamento da pandemia. Então, a gente pode observar, trazendo aqui uma, em síntese, a gente pode observar que nós temos um primeiro momento que é a manutenção do serviço e que essa medida, ela permeou e foi adotada pela maioria dos países. Primeiro, nós entendemos que houve a pandemia, houve a necessidade do isolamento e que, naturalmente, nós deveríamos, como reguladores e também, como auxiliares da formulação da política pública, manter o fornecimento, justamente nesse horário que mais a população estaria em casa e com dificuldade mesmo até para sair para efetuar o pagamento de suas contas. Num segundo momento, a gente tinha que dimensionar o tamanho da crise e a gente observa que os países começaram a adotar medidas e muitas dessas medidas, elas são muito sinérgicas. Nós observamos tratamento com relação a moratórias que o doutor Luiz Jesus Tembleck trouxe, nós vemos o tratamento da doutora Cristina Portugal pela S, nós observamos também na fala do doutor André Pepitone no Brasil e são medidas que tentam mitigar aí os efeitos da pandemia, tanto para o setor elétrico, mas também sempre pensando nas pessoas, nos consumidores. Ouvimos também agora no final aqui do nosso, do nossa comparação que nós também tivemos medidas para as empresas, nós também tivemos medidas para aquelas pessoas mais baixa renda e tivemos medidas também que atendem a indústria, como foi o caso colocado pelo doutor Luiz Jesus, também pela S, então a gente observa que em grande medida nós podemos observar que todos os países de forma muito cinética começaram a adotar coisas muito próximas, muito parecidas para o enfrentamento da crise e que tem se mostrado bem interessante, sobretudo com os resultados que nós estamos observando, não só aqui no Brasil, mas na Espanha e também em Portugal. Então, só aqui para a gente endereçar uma primeira pergunta que chegou aqui para a gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor André Pepitone, no sentido de que como o Brasil está enxergando o movimento pós-Covid, como o setor elétrico está se preparando para o movimento pós-Covid, como o setor elétrico pode contribuir para a retomada econômica do país num movimento aí de retomada da economia e sabendo que o setor energético ele é de capital intensivo e que nós precisamos ao mesmo tempo de contribuir para a retomada da economia, mas também manter a rigidez desse sistema, sobretudo pelo modelo de financiamento que nós temos no Brasil e que não é diferente nos demais países. Passo a palavra ao doutor André Pepitone e peço a cada um dos senhores que mandem as perguntas no chat que a gente vai estar endereçando aqui a cada um dos nossos espíritos. Obrigado, presidente Efraim pela pergunta e o que você coloca é algo que traz grande sensibilidade porque nós temos que focar também nesse momento pós-crise. Eu posso classificar aqui as ações em três ondas. A primeira onda é o que exploramos bem nas apresentações que foram feitas pela Cristina Portugal, pelo Luiz Jesus e pela Nátaly foi esse cuidado e ações com o consumidor e na relação distribuidora-consumidor e relação governo-consumidor na questão de incentivos para a classe baixa renda, a questão de um suporte para outros segmentos da economia na indústria. O segundo momento era equacionar essa questão financeira das distribuidoras e a terceira fase seria justamente essa, como o setor elétrico, como os reguladores estão se preparando para as ações pós-Covid, pois o Covid trouxe um comportamento que vai ficar, ou seja, o mundo será outro após o Covid. A gente não vai voltar imediatamente para aquela situação que vivíamos antes do Covid, não. o mercado caiu e a gente tem debatido bastante como será essa recuperação do mercado. Não deve ser o que chamamos aqui no Brasil de uma curva em V, que ele cai e depois volta imediatamente. Vai haver uma lentidão na recuperação desse mercado e temos também que avançar com a agenda de modernização do setor. A transição energética que estava tão bem pautada, direcionada e fevilhava os debates nas entidades reguladoras, nas entidades e associações de reguladores como na Relop, na Ariai, na própria AISER, no Comitê Europeu, todos debatíamos sobre a questão da transição energética, a inserção do gás natural na matriz e também toda a parte de modernização, o consumidor que ele começou a evoluir, deixou de ser consumidor, passou a ser prosumidor, produzir sua própria energia e depois um passo a mais foi dado, não é isso, Nathalie? Esse consumidor virou gestionador, fazer a própria gestão do sistema, em um momento ele injeta energia, em outro momento ele armazena, isso tudo devido a uma discussão, não é isso, Cristina, que nós abordávamos de sinais de preços adequados, sinais de preços horários, para permitir toda essa evolução e aqui na América Latina, principalmente no Brasil, uma discussão muito forte para a abertura do mercado livre, o mercado hoje é que ainda e tem exigências para esse consumidor virar livre, mas avançarmos num ritmo muito acelerado nessa discussão, então nós temos que nos preparar, a gente, órgãos reguladores, precisamos voltar também um pouco do pensamento para ações pós-covid, porque o mundo será outro, num primeiro momento o mercado vai estar bem reduzido, temos que o desafio com a carifa de energia e em função da redução do mercado e o custo da infraestrutura ser fixo, não diminui em grande medida, a gente precisa arrumar ações para encaminhar como vamos fazer para a carifa, justamente também no momento em que um consumidor de energia vai estar com a saúde econômica e financeira dele afetada, e depois voltar também, retomar com toda a pujância essa agenda de modernização, que trata da mobilidade elétrica, dos medidores inteligentes, os rollouts acontecendo, a casa inteligente, a resposta da demanda que avançávamos bem aqui em Portugal também, a questão da segurança cibernética, com a digitalização cada vez maior do setor, geração distribuída, que é um tema de debate, e sobretudo debatimos bastante com o Luiz Jesus, a experiência espanhola, a questão do armazenamento de energia, então temos que começar também a focar e a nos dedicar a essas ações, a esse plano que estamos chamando, o Efraim colocou muito bem, esse plano pós-Covid. Mas seriam essas as primeiras considerações, presidente? Gratidão, doutor André Pecone, o nosso doutor Verdelho fez um questionamento aqui, que de certa forma o doutor André Pecone acabou abordando, o doutor Verdelho coloca que gostaria de escutar as reflexões sobre redução de custos proporcionais por uma maior virtualização e digitalização dos processos setor, impacto da redução substancial do consumo, da demanda que poderá observar uma recuperação lenta, o que naturalmente na fala da doutora Cristina e de todos os participantes, a gente observou que a indústria está parada, a economia está parada, é um movimento natural provocado por essa crise com relação à inadimplência e com relação à carga, o que naturalmente provocado pela paralisação das indústrias e paralisação de muitas atividades, muitos relacionados à questão do isolamento social. então, mas, por último, ele fala na questão do choque de preços da energia e aqui a gente no Brasil a gente tem uma característica dele bem interessante que o nosso parque de geração aqui ele é 70% hidráulico o que caracteriza uma energia barata principalmente nesse momento em que a gente teve uma redução da carga e que a gente não tem a questão de necessidade de um despacho térmico isso acaba auxiliando e hoje nós estamos vendo energia a 40 reais o mega do que a gente chama aqui no Brasil de mercado do MCP que é o processo de liquidação das diferenças mas eu queria estar trazendo uma 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 reflexão para a doutora Cristina Portugal que é advogada é atuante no ramo do direito pós-graduada em direito e atua na S como que a doutora Cristina Portugal está enxergando um cenário de possível judicialização no setor provocado por todo esse movimento de covid provocado por todas essas alterações contratuais em virtude de redução de demanda redução de consumo contratos como que a doutora Cristina está enxergando esse cenário ele vai parar mais no cenário de negociação ou ele vai acabar caminhando um cenário de judicialização isso foi um ponto trazido aqui também no nosso chat é uma perspetiva é uma perspetiva é uma perspetiva engraçada a judicialização do setor o primeiro ponto que eu gostava de referir é que o pós-covid não vai ser nunca igual ao pré-covid nós não vamos voltar nunca mais a uma situação idêntica e portanto a alteração é tão drástica que vai obrigar mudanças de tal forma estruturais abriu-se espaço para um aprofundamento cada vez maior da digitalização uma necessidade de maior integração de vários setores de produção de energia elétrica gás natural gás renováveis e petróle e portanto temos que pensar no mundo pós-covid apagando aquilo que era que é o pré-covid agora o pré-covid deixa-nos custos no sistema há de facto uma diminuição drástica daqueles que são os valores do mercado José Luís Tembeck focou e os valores são os mesmos temos o mercado ibérico portanto os valores são são muito significativos ao nível do preço mas como todos sabemos as tarifas não são só constituídas pelo sinal de preço da energia mas também pelo sinal de uma rede que é a rede pré-existente e é a rede pré-covid de facto as alterações que se que se perspetivam que vão ter que ser aceleradas vão ter que ser pensadas têm um potencial tem um potencial litigioso bastante grande isto é uma indústria uma indústria elétrica uma indústria energética em geral é uma indústria com grande peso e capital intensivo com contratos de longa duração longuíssima duração em que tem que ser feito o equilíbrio daqueles que são os investimentos dos investidores a Agência Internacional de Energia destacou há muitos poucos dias semana passada que está a notar uma diminuição do investimento porque os investidores têm neste momento receio a investir designadamente em todos os projetos que havia em energias renováveis que há algum tempo que já não verificavam tão pouco esse investimento de uma maneira geral a litigiosidade dos processos judiciais têm crescido mais na regulação na regulação em Portugal e de uma maneira geral da regulação também noutros países sendo jurista eu não acho isto uma coisa problemática acho que faz sentido o regulador toma as suas decisões toma as suas decisões fundamentadas fundamenta-as com base nos dados que tem é natural que os agentes que não estejam confortáveis com elas façam o recurso para os tribunais se depois os tribunais têm a capacidade de analisar tecnicamente estas questões ou pelo menos os tribunais comuns é uma outra é uma outra vertente do problema agora tudo se compõe no sentido de que é mais favorável haver mais judicialização e haver reflexos também em litigiosidade neste setor do que no sentido contrário porque os efeitos são muito transversais e são muito significativos a todos os níveis e o regulador vai ter que provavelmente ter vários tipos de ações e intervenções que podem suscitar mais novidas volto ao cabo como começo o pós-covid nunca vai ser uma coisa semelhante àquilo que é o pré-covid e teremos que fazer um bocadinho navegação à vista nesse sentido de ir adaptando à medida que a evolução que a evolução se vai verificando agradecer a fala da doutora Cristina Portugal bem precisa o Brasil também vivencia essa realidade é um segmento é uma indústria que perde receita e aqui doutora Cristina Portugal a gente está com uma frase bem sedimentada que é o seguinte o perder pouco agora é o novo ganhar né então agora a gente está tentando conscientizar o setor elétrico que o melhor caminho talvez não seja judicialização mas no âmbito da regulação a gente tentar dirimir porque a gente sabe que a litigiosidade é grande quando se envolve dinheiro um capital intensivo é acaba tendo aí essa esse encaminhamento mas aqui já aproveitando o gancho da doutora Cristina e aproveitando o gancho do doutor André surgiu uma pergunta que surge em todos os webinários e em todas as plataformas que a gente vai conversar sobre o setor elétrico e que é o seguinte e que eu vou endereçar essa pergunta ao doutor Luiz Jesus Tembleck a covid ela terá o condão de acelerar ou atrasar a transição energética qual a visão doutor Luiz Jesus que o senhor tem com relação ao movimento que a gente vinha tanto conversando recentemente eu tive em Portugal juntamente com a doutora Cristina palestrando no Cone Bem sobre transição energética e isso é um tema que também tivemos na Bolívia conversando também sobre transição energética energética sobre o comando da área e doutor André e doutor Luiz Jesus lá na Bolívia e que agora no ambiente de covid na fala da doutora Cristina nós nunca teremos um pós-covid como um pré-covid como o senhor está avaliando como a agência espanhola está enxergando isso diante de um cenário que o sonho de todos é ter uma energia farta renovável mas sobretudo barata então como que o senhor doutor Luiz Jesus e o órgão regulador espanhol está enxergando isso nesse cenário de covid como nós vamos enfrentar esse momento adequando ao nosso tema de transição energética sim é uma questão complicada difícil poder prever como será esse caminho futuro post-covid no caso de España o governo iniciou a tramitação de uma lei de transição energética onde a tecnologia se toma como elemento central a tecnologia para essa transição energética que é o problema de largo plazo que temos temos um problema de corto plazo que é o covid mas temos um problema de largo plazo que não desaparecerá em uns anos ou um ano senão que o tendremos aí e nesta lei de transição energética de transição ecológica pois a tecnologia tem um ponto central nos temos acostumbrado ao teletrabajo temos descobrido o teletrabajo temos visto que o teletrabajo é eficiente temos visto que as emissões de CO2 se han reducido e temos como digo a tecnologia temos a digitalização totalmente desenvolvida que a mesma que também a respondida o sector energético também tem que dizer e a partir de como comentava o Dr. André Pepitone de os emissores de os paneles fotovoltaicos que são com uns precios cada vez mais reducidos o desenvolvimento do almacenamento de energia a introdução do vehículo elétrico vamos ver como podemos e isso é onde está eu acho que a pedra angular poder aumentar a atividade incrementar a atividade industrial de nossos países em estes estes vectores novedosos de tecnologia novedosa para poder recuperar essa atividade e poder recuperar um bem-estar que de alguma forma pois temos perdido isto vai suponer o está suponendo para todos uma recesão importante muito importante e eu acho e eu acho que esse é o caminho para recuperar a atividade tem que ir pela mão da tecnologia como comentava e tem muitos vectores tecnológicos que temos que desenvolver para o bem da sociedade agradeço agradeço a fala do doutor Luiz Jesus a gente tinha previsão de encerramento do nosso webinar às 12 horas e 30 minutos do Brasil nós já estamos aí com 30 minutos a mais do nosso tempo e mas eu vou endereçar aqui uma última pergunta e que essa pergunta permeará todos os três speakers nossos doutor Luiz Jesus doutora Cristina e doutor André e faça uma breve fala sobre a colocação da doutora Thelma que é o seguinte o Covid nos impõe um grande desafio e como vocês enxergam esse desafio frente a promoção do acesso universal de energia elétrica para todos como vocês enxergam o desafio que o Covid impõe para a gente atingir essa meta que está muito bem estabelecida que é direito essencial e é direito de cada um dos seres humanos ter acesso à energia elétrica até porque não é luxo e nenhum benefício é uma necessidade então eu gostaria de passar inicialmente a fala para o doutor André fazer um comentário sobre a questão do acesso da energia e já dar as suas palavras finais sobre o nosso webinar e assim na sequência o doutor Luiz Jesus tem Black e por último a doutora Cristina Portugal doutor André obrigado presidente Efraim já o cumprimento mais uma vez e cumprimento a Relop pela iniciativa excelente a discussão promovida nessa sexta-feira com os vários aspectos e abordagem dos reguladores parabéns é uma iniciativa a ser seguida bom o acesso universal a energia como nosso presidente Efraim colocou não é uma questão de luxo é uma questão essencial para a vida então todas as ações devem ser potencializadas devem ser intensificadas no que diz respeito a avançar no acesso universal aqui no Brasil um grande trabalho foi feito nesses últimos 20 anos o que nos permite chegar hoje com o maior índice de universalidade dos serviços públicos concedidos que é justamente o setor elétrico alcança o maior índice de universalização de todos os serviços públicos concedidos nós estamos com 99,8% da nossa população com acesso a energia agora esse remanescente o desafio é cada vez maior porque é cada vez muito mais caro levar energia então nós precisamos de usar a tecnologia usar todo esse pacote de modernização e aí entra a transição energética que pode nos auxiliar bastante a dar acesso a energia para essa população ainda menos assistida essa população ainda que está longe da rede e aí fazer esse três office o custo da rede como é que fica o custo de levar a rede para atender esses consumidores ou dentro desse pacote de modernização a gente identificar medidas mais eficientes e medidas de menor custo para levar energia e atender uma questão humanitária a base é levar o acesso a energia a essa população e o essa crise do do convite também vai nos permitir avançar bastante com a transição energética e com a eficientização no setor porque conforme a pergunta que o Pedro Verdelho da S Portugal endereçou o custo do sistema e a doutora Cristina muito abordou em sua fala o custo da infraestrutura do setor elétrico continua temos que remunerar cabos linha de transmissão subestação transformadores usinas geradoras esse custo é fixo e com o covid a carga caiu e a população os consumidores as economias que os países estão enfrentando estão debilitadas vai se exigir muita eficiência e temos oportunidade de buscar nesse pacote de inovação condições para que a gente consiga reduzir custos acredito que o grande desafio do momento e aí compartilho integralmente com você meu amigo Pedro diretor da S de Portugal é justamente esse a gente conseguir identificar ações para reduzir custos e usar todo esse pacote de eficientização de inovação nesse sentido reduzir cada vez mais custos para que a gente não castigue o consumidor de energia elétrica então acho que essas seriam minhas considerações finais de que o setor está sendo desafiado a buscar eficiência e fazer com que todo esse pacote de inovação que a gente tanto disputa seja introduzido para reduzir custos é uma oportunidade toda crise é uma oportunidade e é uma oportunidade que nós reguladores estamos vivendo para sair mais unido e muito mais forte desse mundo do covid para darmos um salto de qualidade para o mundo pós-covid então meu abraço a todos minha alegria de estar aqui debatendo um tema que a gente está no coração de todos que é a regulação e que em breve possamos fazer isso pessoalmente forte abraço parabenizo o presidente Afraim e toda a Relop por esse momento que promoveu uma palavra do Luiz Jesus Temblec muito obrigado suscrito as palavras de André o acesso universal à energia é um de os objetivos de desenvolvimento sostenível das Nações Unidas o objetivo 7.1 que é o acesso universal a todas as pessoas de uma energia moderna e sostenível isto é um direito humano o acesso a energia é um elemento fundamental para sair da pobreza e contamos a boa notícia é que contamos com dois elementos relevantes por um lado é a tecnologia e por outro lado é a experiência regulatória em quanto a tecnologia vemos que o acesso pode conseguir de forma clásica expandindo a rede de distribuição mas fundamentalmente com sistemas mais modernos de microredes ou bem de kits fotovoltaicos com bateriais há muitas experiências na América sobre este assunto e se conseguiu que Iberoamérica alcance o 98% de cobertura hoje só queda um 2% que está na última milla a máis difícil pero se ha avanzado moito nos últimos anos tamén hai experiências no modelo de negocio hai convenios con os governos locais para o mantenimento destes equipos que son kits fotovoltaicos e baterias de isto se pode hablar moitísimo pero tamén hai experiências regulatórias en moitos países ciberamericanos onde hai subsidios cruzados que han dado un bom resultado consumidores situados nas cidades financian este tipo de equipos para que as poblaciones máis aisladas podan tener este acesso universal e moitas gracias por a invitación gracias doutor Luiz Jesus tamén agradecemos já de antemão a sua presença aqui conosco vou passar a palavra para doutora Cristina Portugal presidente da ERS Muito obrigada Efraim deixo-me agradecer uma vez mais quer de forma clara como também conduziu este este debate quer à participação de todos e um cumprimento especial a todos aqueles que estiveram estiveram presentes e aos meus parceiros de painel que aqui contribuíram o tema da democracia do acesso é um tema interessantíssimo e quase que filosófico podemos vê-lo de duas formas desde logo uma é o ter acesso concretamente e em Portugal esse acesso é garantido em alguns países que integram a Relop esse acesso ainda não foi conseguido integralmente e estão a fazer passos largos nesse sentido e portanto esperemos que se consiga em todos e que todos tenham acesso uma vez garantido esse acesso é tratarmos do poder ter energia e passamos a pensar no que é o poder pagar energia poder pagar a energia a que se tem acesso é também um problema de acesso e é também um problema uma democracia em primeiro lugar há soluções como a tarifa social de que já falámos hoje Portugal tem um mecanismo automatizado de atribuição da tarifa social com base nos rendimentos das pessoas hoje são cerca de 800 mil em 5 milhões de consumidores ou 6 milhões de consumidores de energia elétrica digamos que há um número significativo que é beneficiário automaticamente dessa tarifa social o desemprego elege automaticamente as pessoas para serem beneficiárias de tarifa social sendo que é sempre discutível quem deve depois assumir estes custos da tarifa social mas isso é uma outra discussão porque beneficiar o tarifa social na eletricidade não é coincidente pelo gás não é coincidente pelo da água e digamos quem tem necessidade de acesso tem renda baixa e precisa de auxílio precisa de auxílio em todas as vertentes e não apenas numa delas e portanto há a questão de como se faz esse financiamento e não é igual em Portugal nem em Espanha não é igual em todos os outros países e há um outro vetor que me que me preocupa para além do poder ter e o poder pagar é o querer pagar porque isto tem a ver com a própria capacidade financeira dos consumidores e nós falamos muito e é claramente o futuro do autoconsumo à medida que os custos das redes comecem a ficar menos justificados e isso é o trabalho do regulador ter os custos das redes bem distribuídos bem calibrados pode haver uma tentação para a saída da rede e se não for bem montado o mecanismo de contribuição de todos para as redes o futuro pode perspectivar que muitas das pessoas que saem e têm fazem o seu autoconsumo e nós sabemos que essas não são as classes baixas deixam residentes mais custos a distribuir por menos pessoas e isto é uma preocupação eu acho que o regulador tem que ter tem que ter muito presente e tentar que a distribuição daquilo que são os custos de todo o sistema sejam igualmente distribuídos e justamente distribuídos por quem pode sempre e a cada momento ter necessidade de utilização dessa mesma rede por isso a democracia do acesso e a democratização do acesso chegou à democracia da produção e isso é muito positivo que as pessoas possam produzir elas próprias a energia que consomem que possam vender à rede mas isso é um desafio grande para o regulador para conseguir manter o equilíbrio a distribuição dos custos que a rede necessariamente gera e uma vez mais agradecer a presença de todos e oportunidade também a Ersa que ter estado apresentar a sua perspectiva agradecer a fala da doutora Cristina Portugal com um sentimento de muito equilíbrio no setor a gente sabe isso é característica de advogado viu doutora Cristina a gente que atua no ramo do direito mas também é o objetivo principal do regulador é possibilitar o equilíbrio dentro do setor elétrico naturalmente é um setor que ele se resume em si mesmo então ele precisa ter equilíbrio das contas ele precisa verdadeiramente saber quem vai prover o serviço e quem vai pagar o serviço na medida correta e na medida adequada então a sua fala quando a gente fala em acesso a energia que é um bem essencial a sobrevivência do ser humano não é uma questão de luxo não é uma questão de um critério de discricionariedade é uma necessidade básica que deve ser aí procedido e que deve ser entregue portanto pelo formulador da política pública mas como pelo regulador a possibilidade e os caminhos para que nós alcançamos essa tão sonhada possibilidade de universalização total do acesso à energia então a gente no Brasil tenha esse mesmo espírito regulador ele prima pelo equilíbrio agora é o que permeou a fala do doutor André da doutora Cristina e do doutor Luiz Jesus há um custo associado para isso e que a gente como regulador do setor elétrico precisa ter aí o caminho a ser seguido e o equilíbrio a ser implementado para que esse acesso chegue a gente precisa fazer ele chegar a gente precisa criar regulamentos que possibilitem isso então agradecer a cada um dos senhores a cada um dos nossos speakers e em especial agradecer a doutora Nathalie pelo trabalho que foi feito com relação a consolidação de todos esses dados que nos permitirá entregar para os senhores as medidas de enfrentamento que todos os países da Relop vem adotando nesse momento de crise de pandemia isso é o objetivo da Relop também é o objetivo da Ariai o objetivo de nós trocarmos as nossas melhores práticas o objetivo é um abraçar e um ajudar o outro e agora nesse momento mais ainda o mundo se une as pessoas se unem em prol de um ajudar o próximo agora acaba aquele momento de um capitalismo exacerbado agora é momento de a gente ajudar o próximo se unir contra um inimigo que nós não podemos ver que nós não podemos enxergar e que a única forma de combatê-lo é ficar em casa e proporcionar ambiente e condições para isso e o setor elétrico ele tem um papel primordial nesse ambiente de isolamento que é garantir o fornecimento de energia elétrica mas por outro lado também garantir o equilíbrio do sistema porque também é uma cadeia produtiva e que essa cadeia produtiva ela precisa ser também mantida né então eu creio que como presidente da Relop nosso primeiro webinar a gente está na programação de ter pelo menos mais webinários aí durante o ano para atravesar assuntos relacionados ao setor elétrico ao setor energético que possibilita essa troca de experiência com os nossos países com as melhores práticas internacionais com as melhores práticas regulatórias então agradeço em especial a doutora Nathalie por conduzir todo esse processo do webinar através da S e aqui a gente todo um agradecimento especial também a doutora Cristina Portugal e um agradecimento também ao doutor Almerindo presidente do nosso conselho que nos possibilita ter esse ambiente de gestão possibilita termos essa liberdade de trabalho e podermos contribuir no sentido de aprimorar as práticas da Relop e trazer as melhores práticas internacionais como hoje nós estamos fazendo trazendo o presidente da Ariai trazendo o secretário executivo da Ariai para trazer essas outras experiências para dentro do ambiente da Relop a gente pretende aí logo mais estar discutindo já vou até conversar com a doutora Cristina que o nosso próximo webinar deverá tratar sobre os aspectos jurídicos relacionados à crise da pandemia como eu e a doutora Cristina somos advogados a gente vai já estar credenciado como speaker nesse novo webinar então agradeço a presença de cada um dos países presentes agradeço ao presidente do conselho da Assembleia Geral da Relop agradeço a doutora Cristina Portugal presidente da ESSE e todos os presidentes das nossas associadas e dizer para os senhores que é motivo de grande felicidade a gente está aqui hoje construindo esse ambiente de união e construindo esse ambiente de sinergia entre todos os nossos países irmãos por uma língua e essa língua ela precisa ser preservada mas a nossa união é mais ainda um fator para que como diz a Nátaly os nossos países lusófonos estejam cada vez unidos para combater não só o Covid mas para combater todas as assimetrias regulatórias que existem entre os nossos países e outros países de melhores práticas ou também talvez nós também possamos levar boas práticas para esses outros países contribuindo então agradeço a presença do doutor André do doutor Luiz Jesus da doutora Cristina da doutora Nátaly e todos os nossos congregados na Relop muito obrigado a todos estamos aqui agora encerrando o nosso primeiro webinar internacional da Relop efeitos da Covid no setor energético muito obrigado a todos uma boa tarde aos presentes porque aqui no Brasil já é boa tarde e na Europa boa tarde um abraço a todos muito obrigada tchau 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 gente um abraço tchau um abraço um abraço a todos tchau tchau um grande abraço para todos tchau 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 tchau